bom dia bom dia pessoal seu amigo Claudinei nesse momento com uma receita espetacular maionese de leite e sem maionese cremosa de leite você pega um liquidificador liga na tomada pega tomada liga na tomada pega um copo de liquidificador estiver separado você olha para ver se não tem água fora aí pega engata aqui ó você tá vendo aí ou não engatou hoje aí você vai rodando agora engatou tá vendo você pega o leite né da geladeira né ou do mercado depende de você né coloca aqui dentro não precisa mais ou menos dois copos mas aqui não tá não tá saindo dois copos nós vamos pegar uma faca vamos cortar mais aqui vamos colocar não muito leite tá bom pessoal ó aí ó você pode colocar 150 ml só de leite porque isso vai crescer aí você pega uma lata de azeite de quase 10 real né essa lata de azeite tá quase 10 real brasileiro trabalha exporta e volta de novo com esse valor então é o seguinte a vida de trabalhador não é fácil trabalhar não tem que comer trabalhar de dia para comer noite então você pega o azeite mais barato se você encontrar né então você curte esse vídeo se inscreva no nosso like o nosso canal no youtube beleza pessoal você vai pegar o azeite destampar o azeite tirar tampa do indicador você vai ligar você vai primeiro pegar essa tampa ó coloca a tampa assim para não espirrar você é você vai pegar um pouquinho sal tá bom pessoal aí fica aí a pessoa um pouquinho de sal pode ser temperado ou sal comum bom pessoal você vai pegar uma colherzinha média pequena né uma pequenininha se você achar se você não achar você vai procurar uma colher dessa daqui pessoal né o cameramen tá filmando bem uma colher dessa aqui vai colocar ó nem não vai uma colherzinha dessa de sal temperado como você vai jogar aqui dentro tá bom pessoal e você vai ligar o indicador para tirar essa tampa vai colocar a mão assim você vai ligar e não vai pegar porque não quer pegar a não tá pegando sabe por quê porque tá frouxo o treco aí agora vai funcionar o barulho vai atrapalhar ai você pega azeite para que você não toma ele azeite você coloca ó ó aí ó onde ficar cremoso você para de final azeite de tacar vazio E aí E aí a mensagem aqui vem aqui também olha aí coisa linda olha ali o creme da maionese Agora você vai pegar esse creme, filma aí, não falha a filmagem aí, senão o pessoal vai curtir nosso vídeo aí. Tá bom pessoal? Você vai achar um pote, se achar um pote por milagres, você pega o pote, você achar, você pode colocar em pote grande ou você pode colocar em pote pequeno. Como a gente vai botar no pão, filma aqui, filma aqui, você vai tirar com cuidado da tomada, puxou da tomada, você vai pegar o trem aqui do liquidificador, eu quero passar no pão, você vai pegar, ela vai ficar branquinha, você pode botar salsinha, ela vai ficar verde, depende de você. Olha só o creme da maionese, que maravilha, não está muito salgada, certo? Aí o resto você coloca num pote grande, por que num pote grande? Aí você pode botar o tanto que você quiser num pote pequeno para ir comendo. Mantenha sempre em lugar frio, tá bom pessoal? Não deixe em lugar quente, porque ela, como ela é feita com leite e como ela é feita com óleo, ela pode amolecer demais e não prestar mais, tá bom pessoal? Aí você pega, você sujou, você sujou o liquidificador da sua mãe, né, de que você vai lavar. Olha aqui ó, você pega a torneira, olha aqui fio, você pega a torneira assim ó, ó, quando está mole ela não gruda, você tem que passar uma água enquanto está mole ó, você pode ver ó, ela não gruda. Tá bom pessoal? Isso é prático, fácil e rápido, tá bom? Também temos receita de panqueca, aí você pede aí, ah eu quero aprender a fazer uma panqueca, aí nós também temos receita de panqueca, massa de coxinha, aí você pede aí no link aí, Aquela que for mais pedido a gente mostra filmando, tá bom pessoal? Essa é a receita do dia, pela manhã eu vou passar no pão, agora como você pode ver, né, você que está me assistindo aí ó, câmera bem, olha só que coisa linda, olha só a massa, o creme, esse aqui é o creme ó, olha. Você vai pegar, o que eu faço com esse creme? Você vai pegar o pão, o pão da sua casa, da sua padaria, do pão que você comprou né, ou o pão que você fez. Você vai pegar o pão assim ó, olha só que coisa linda, você vai passar no pão com manteiga, com margarina, entendeu? E vai se deliciar com o pão, você vai comer. Tá bom pessoal? Deus abençoe aí, um ótimo dia e curta o nosso canal aí, é uma delícia, ficou uma maravilha. Um abraço. Tchau. Tchau.